Meus amores, a paz do Senhor Jesus, nós estamos precisando aqui de cestas básicas, tá? Muitas cestas básicas e também placas de ovos. Quem me conhece sabe, quem acompanha meu ministério sabe que a gente trabalha com pessoas que são carentes, famílias carentes e que precisam de alimento na mesa. Então, em nome de Jesus, nós sempre damos cestas básicas junto com placa de ovos, tá? E também lanchinhos, biscoitos de chocolate, essas guloseimas para crianças, tá bom? Então, quem puder, quem sentir de Deus, que estiver assistindo esse vídeo, se simbilize, ajude esse ministério, ajude essa obra com que Deus botar no teu coração. Aqui nunca pedir valor pra ninguém, é o que Deus tocar no seu coração e que o Senhor venha estar multiplicando na sua vida. Eu vou deixar o pix do Manassés aqui embaixo e, por favor, deixa Deus te usar. Pense sempre nos nossos irmãos, pense sempre no teu irmão, na dor do outro e tem pessoas passando necessidade. E eu e você podemos fazer a diferença na vida de multidões. Então, ajude esse ministério, ajude essa obra que nós postamos tudo pra vocês porque nós estamos precisando de placa de ovos e de cesta básica. E que Deus abençoe.